é só toma que mais um vídeo agora vamos pescar vamos relaxar um pouquinho porque semana foi intensa vamos ver o que eu pescar aqui ó aí é corima mamadora esquece sim caralho é o outro lugar e aí é a gente ainda tá é para interagir e aí sim e eu peguei queijo mesmo opa é daqui é de um peixão aí é um queijo queijo morfado é isso mesmo é melhor passar com queijo será que eu pego alguma coisa vamos jogar bagaça vai dois mil anos depois eu tenho três lugares para pescar e aí é um será que eu consigo tirar um peixe tá louco mas não sei agora nada ó E aí E aí E aí eita pesado recolhe recolhe aí Marquinha assim que pega peixe carai e o arrebenta minha linha recolhe recolhe volta E aí 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 nós depois não sair e tá próximo aí tá peguei vem é porra e o peixe é que peça e tá bom levar nunca nem vi bichinho é assim mas não é de um outro lado não agora dá uma fritada para tomar uma geladinha né não uma uma o novo não espera mais e ser melhor que agora a ladrão safado jogando aqui agora beijoso o que eu tirei peixe eu já avisei que vai dar merda isso eu não vou pegar nada meu irmão mais um é isso é pequenininho o rapaz não faz um quilo a rovina de água doce e eu vou tirar uma foto aqui achando o que o que é que eu tirei esse cinema da frente vira não só Tá bom Isso não leva também Isso aqui tá bom Minhoca tá acabando Aham Sei Aham Sei Peguei dois já Da linha Oh Mais um Mais um Ah Vem Vai ser Hum Calma Não quer não Levanta Hoje eu vou tomar muita Porra Mais uma pescaria Caralho O maluco é brabo Ó Ó Onda vai Mais um Foge não Foxes anulares Se pôs Você sabe o que fala Anulares 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 Sei lá Leva mais um Vai tá que pesca agora Papai agora é pescado profissa Vai vir ela Quem é o Marquinha Quem é a colimbo armadura Rapaz Opa Opa Mais um Ah Não foi O que é essa Viu Nada que me deu Mano Não Não Vai escapar não Você não Você não Vem aí Meu Deus Você é uma bari? Se pra ela Me gusta Tenta dizer Tenta dizer Tenta dizer Tenta dizer Não Não Quero Meu Deus Eu não tô Eu não tô aprendendo É arremessar Como é que arremessa longe? Minha carretera é a 66 metros Dá pra ir lá na frente Não tem mais a frente Tô tirando peixe aqui Tomar uma geladinha Bora Tomar uma Vem pro papai Mais um Vem Vem O que porra é essa? Perca sol Um Quilo E oito cento Na minha bolsa Vou levar isso Mais um Acabar que minha minhoca Se procurar a minhoca Não precisa de barranco Aqui é minhoca Só minhoca Dá uma beliscada ali Dá pra ver no canto direito E a telinha Vou fazer um RP Minha ação Papai Ah não Vai fugir não Trezentas É isso que acabou É isso que acabou É isso que acabou Papai E aí? Fechei aí parceiro Carretilha Ah não Vagabundo É isso que acabou Ah, ah ah Olha o buchinho, olha o buchinho Tem que ir para o lado He, he. Tire foto depois dos outros Aça-minhoca Humm, boiola a causa que você sempre é impossível é e para caça é melhor oi de campo para fazer coisa agarça ali e pegar fez por outra O que é que passa aqui? Ah, também está cheio, né? Desisto. Vamos vender o peixe. É, sei. Tchau, tchau.